Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, em rede com emissoras de norte a sul do país e juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Mello e este é o Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal GOV, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, juntos, nós vamos acompanhar aqui o programa por várias plataformas que você quiser. Vou te dar aqui o cardápio. A gente está em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você também quer nos ver, além de nos ouvir, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal GOV ou pelo nosso YouTube, pelo arroba Canal GOV. Vamos a outras opções? A gente tem também o site da Agência GOV, agenciagove.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do celular o Canal GOV e assistir a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Saúde é o tema do programa de hoje, que recebe a ministra Nízia Trindade. A ministra esteve aqui no ano passado, no nosso programa número um, nosso programa de estreia nesse novo formato, e retorna hoje. Obrigada, ministra, pela presença e bom dia. Bom dia, Karina. Grande prazer de estar aqui retornando ao programa, depois de um ano, mais de um ano, um pouquinho mais, para ter esse diálogo aí com você, com todos os ouvintes e todas as rádios que estão aqui conosco. Maravilha, ministra. Então, vamos embora. Vamos começar falando de vacinação, ministra? Sim. O Brasil conseguiu uma marca importante, avançamos na vacinação infantil e saímos aí da lista dos 20 países que menos vacinam crianças. Queria que a senhora comentasse aí esse resultado. Não, é um resultado muito importante e temos que cuidar para avançar, mas já podemos, de fato, comemorar com o país, como sociedade, essa importante conquista, porque nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento, o Movimento Nacional pela Vacinação, que o presidente Lula lançou comigo, ao seu lado, ano passado, já num pacto com governadores e com uma atuação muito forte, e eu queria frisar aqui, de todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, na atenção básica, na saúde da família, envolvendo também a retomada do Zé Gotinha, o nosso grande símbolo da vacinação. Ministra, então, queria falar mais um pouquinho sobre essa melhora nesses índices. Então, assim, busca ativa. A senhora acha que as pessoas estão mais conscientes também? Ou ainda não? Ainda tem resistência com a vacina? Existe um fator muito importante, que é a desinformação. Que, desde o ano passado, junto com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, nós temos combatido com uma plataforma que é o Saúde com a Ciência, levando os fatos corretos, mostrando o que há de desinformação criminosa, muitas vezes, em relação a algumas vacinas. Então, esse, sem dúvida, é um fator importante. Mas o mais importante é o governo dizer, temos que vacinar e trabalhar isso junto com todos os níveis de governo, com os estados, com os municípios e com a sociedade. Eu creio que isso é o mais importante. E nós fizemos uma estratégia, adotamos uma estratégia de planejamento local, vendo as dificuldades de cada região, conversando com os gestores locais, mobilizando as sociedades de imunologia, de pediatria. Ou seja, só é possível avançar na vacinação quando nós temos a sociedade integrada também nesse esforço ao lado do governo. E foi isso que aconteceu, com múltiplas estratégias. E fortalecendo também a saúde da família. Isso nós temos feito desde o ano passado, com ampliação de equipes, com fortalecimento do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Cabe a eles esse papel de busca ativa. Então, são muitos fatores que contribuem para isso. Eu diria a determinação de que o Brasil precisa voltar a ter o que já teve. As coberturas vacinais necessárias para que nossas crianças, nossos jovens, não sofram de doenças que podem ser evitadas pela vacinação. O caso que nós falamos muito é a poliomielite, que muitas vezes não se vê mais esse rio, mas ele existe. Então, a importância da vacina. O sarampo, que infelizmente o país voltou a ter casos de sarampo. E várias outras doenças que a vacina pode prevenir. Então, como o próprio caso da Covid-19, que passou a fazer parte do nosso calendário de vacinação. Então, é uma estratégia combinada e que leva em conta a força do Sistema Único de Saúde e a sua capilaridade no município, onde se dá a vida das pessoas. Ministra, vamos embora conversar com as rádios? Vamos embora. Então, vamos. Vamos começar com o Rio Grande do Sul. Vamos lá para Camacuã. Vamos à Rádio Acústica. Quem está com a gente lá é o Rodrigo Vicente. Oi, Rodrigo. Ótimo dia para você. Oi, bom dia. Um ótimo dia para todos. Bom dia, ministra. Bom, o Rio Grande do Sul, ministra, tem enfrentado problemas muito maiores do que o resto do país em função das enchentes que assolaram o nosso Estado aqui no mês de maio. A senhora esteve muito presente aqui nos últimos meses. Essa semana, o governador Eduardo Leite aumentou as críticas ao governo federal, a demora em repasse, até o que resultou ontem em uma nota do ministro Paulo Pimenta listando ações e recursos que foram já liberados ao Rio Grande do Sul. Mas falo especificamente da pasta da saúde, ministra. Quais são os próximos, os maiores desafios que a pasta ainda tem, já que temos municípios como Mel Dourado do Sul, em especial Canoas, que teve a sua base da saúde, desde a saúde básica, lá as UBSs, até mesmo hospitais completamente danificados com as enchentes. Quais serão, então, esses próximos passos para a retomada da normalidade nessas estruturas de saúde que se perderam aqui no Rio Grande do Sul? Bom, bom dia, Rodrigo, todos os ouvintes que nos acompanham aí de Camacuã. Primeiro, assim, eu quero fortalecer, reforçar os termos da nota do ministro Pimenta. O esforço do governo federal tem sido um esforço coordenado, não existe ação isolada de ministro ou ministro, porque esse tema é prioritário para o presidente Lula e para todo o nosso governo. Expressar a minha solidariedade a todos que passaram por essa emergência, que ultrapasse muito a população do Rio Grande do Sul. é sentido em todo o Brasil, foi realmente devastador em muitas cidades. Eu estive no estado por seis vezes, retornarei em breve para uma agenda muito importante de reconstrução da saúde. Então, assim, pessoal, no caso da saúde, o despêndio de recursos tem sido muito intenso, porque o impacto é muito grande. Você mencionou os hospitais, que foram, alguns não é possível recuperar, outros estão em processo de recuperação, as unidades básicas de saúde. Mas também lidamos com doenças que surgem a partir das inundações, como letospirose. lidamos em cada região do estado afetada, isso apareceu de uma forma diferente. Então, o que fez a saúde, resumidamente? Primeiro, atuamos na emergência, a mobilização da Força Nacional do SUS, quase 600 profissionais atuando diretamente. A Força Nacional do SUS é uma força de voluntariado que nós mobilizamos em situações de emergência, já havíamos feito isso ano passado. Além disso, nós abrimos, já no período mais recente, 900 leitos, e isso tudo combinado com a Secretaria de Estado de Saúde, portanto, com o governo do estado, e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, porque já trabalhamos assim no SUS, e numa emergência é muito importante fazer todo esse trabalho de forma coordenada. Então, além dessas medidas, hospitais de campanha, abertura de leitos, nós atuamos no sentido de antecipar a entrega ligada a alguns programas, como é o caso da assistência farmacêutica, também mudamos cronogramas, considerando a situação do estado. Então, muitas medidas para atuar na situação de emergência. Começamos a trabalhar também dessa forma, combinada com o estado do Rio Grande do Sul e com municípios, no esforço de reconstrução. Amanhã mesmo terei uma reunião, já é a terceira que realizo, com os hospitais filantrópicos, que são responsáveis por 70% da assistência hospitalar, exatamente para ver o impacto que houve das inundações no funcionamento desses hospitais. E vamos também avançar em várias outras ações a partir de um cadastro que o governo federal abriu, no caso do Ministério da Saúde. Nós abrimos para que os gestores municipais, secretários municipais de saúde, prefeituras, apresentassem quais são as suas necessidades da reconstrução. Então, além de recursos financeiros, é importante frisar que tudo tem sido feito de forma combinada com o estado e municípios. E agora nós queremos avançar no que entendemos que já é uma nova fase no enfrentamento da emergência sanitária do Rio Grande do Sul, que é estar reconstruindo os equipamentos de saúde, fortalecendo a rede, como já temos feito o exemplo que eu dei dos 900 leitos. Além disso, é importante também dizer que contamos com o apoio dos parlamentares, demos urgência, então, na liberação de emendas dos parlamentares do Rio Grande do Sul para todo esse esforço de reconstrução. Ou seja, estamos no caminho, eu digo que é um momento agora de esperança, de reconstrução, e mais do que isso, eu acho que é um momento também de podermos avançar em alguns sonhos. O Ministério da Saúde lançou um programa de mais acesso a especialistas nessa reconstrução do SUS no estado, na região metropolitana de Porto Alegre, trabalhando também com outros municípios, para que possamos reconstruir, já garantindo melhor qualidade, melhor tempo nesse atendimento. Eu acho que sempre é muito duro lidar com essa situação, mas acredito que nós temos que, nesse processo, nos fortalecer, porque também vimos a grande solidariedade da sociedade, e eu, como Ministra da Saúde, não posso deixar de dizer o esforço de todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS no estado, onde eu estive tantas vezes e pude ver isso de perto, e dar a minha contribuição para que todo esse esforço e essa mobilização resulte em benefícios para a população do Rio Grande do Sul. Vou até aproveitar aqui, já que a gente está falando de Rio Grande do Sul, o Ministério tem um programa Mais Saúde com a gente, o programa está com um edital exclusivo para o Rio Grande do Sul, né, Ministra? São 5 mil vagas para agentes que atuam no estado, inscrições abertas até 28 de julho. Exatamente, eu já mencionei aqui o papel dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de anemias que tiveram um papel, todo mundo viu recentemente, tão importante no combate à dengue, porque são responsáveis por esse controle de vetores, insetos, como os mosquitos, no caso transmissores, no caso da dengue e de outros problemas de saúde. Mas, então, esse edital, ele vem reforçar, junto com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde no Brasil, a formação técnica desses agentes. Então, é algo muito importante e para os agentes do Rio Grande do Sul, eu quero também deixar aqui meu agradecimento especial e convocá-los, né, para que se inscrevam nesse curso, que foi uma demanda dos próprios profissionais que querem aumentar a sua qualificação e, dessa maneira, fortalecer a saúde da família em todo o nosso país. O Bom Dia Ministra recebe hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, nós já fomos, então, a Camacuã. Vamos, então, de Camacuã, vamos à Fortaleza, vamos ao Ceará, vamos lá, à Rádio Verdinha. Quem está com a gente é o Lucas Falconeri. Oi, Lucas, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra, todo mundo que está acompanhando aqui esse nosso bate-papo. Eu quero retomar o assunto da vacinação. A gente já acompanhou o trabalho do Centro de Armazenamento e Distribuição dos Imunizantes, que recebe esses produtos aí do Ministério da Saúde e leva até os municípios mais distantes e tudo mais. Algo que os especialistas, os profissionais da saúde relatam, é que as salas de vacinação dos municípios menores, mais distantes, eles ainda sofrem com a falta de equipamentos adequados para manter esses imunizantes nas condições ideais, e também de treinamentos, de conexão à internet para disponibilizar esses dados para o Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber com a senhora como é que o Ministério acompanha essa situação e o que é que pode ser feito aí para a gente avançar, inclusive, nas coberturas vacinais do Brasil. Muito bem, Lucas. Obrigada. Bom dia a vocês e todos que nos ouvem aí de Fortaleza. Eu estive, inclusive, recentemente com o governador Jerônimo, a secretária Tânia. Temos feito um trabalho muito próximo no Estado e com a visão de que a saúde, o SUS, vem avançando. Um ponto importantíssimo sobre a vacinação é a renovação da nossa rede de frios, que é justamente a rede que permite a conservação das vacinas. Então, temos atuado para a modernização dessa rede e junto com estados e municípios com plano nesse sentido. Além disso, a parte da educação, é importante dizer que nós temos vários cursos, várias informações no nosso sistema da Unasus, que é a Universidade Aberta do SUS. Então, fica o convite para os profissionais entrarem, inclusive, na área de vacinação. São cursos online, são cursos gratuitos de responsabilidade do Ministério da Saúde. E também, agora, com o SUS digital, nós vamos ter mais instrumentos para que tanto os trabalhadores do SUS quanto a população acompanhem melhor todos esses dados. Então, estamos avançando na informação e estamos avançando aí em todas essas medidas para que a vacinação se consolide e que o Brasil retome a sua posição. E o Ceará tem apresentado dados muito positivos e eu queria agradecer a todos os trabalhadores do SUS no Estado. Ministra, sobre essa dificuldade de algumas salas de vacinação que o Lucas se referiu, essa é uma questão que o Ministério consegue resolver? A gente sabe que alguns municípios têm dificuldade mesmo, especialmente, em ter equipamentos, né? É, todas essas... Quer dizer, na verdade, assim, a vacinação funcionou muito bem, devo dizer, desde o ano passado no Brasil. Existem, como eu disse, a grande equipamento necessário, em geral, são as câmaras de frio para a conservação, é disso que o Lucas estava falando. E temos trabalhado nessa modernização e sempre a partir das demandas que vêm do Estado e dos municípios. Então, onde tiver esse problema, nós sempre estamos trabalhando para resolver e continuaremos nessa linha. Então, de Fortaleza, nós vamos ao seu Estado. Vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá conversar com a Rádio Nacional. Quem está lá com a gente é o César Fatioli. Oi, Fatioli, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Ministra, como a gente sabe, o Rio de Janeiro foi capital até 1960. Em função disso, tem uma rede de hospitais federais que é a maior do país. Entre essas unidades, tem referências no tratamento do câncer, das doenças do coração, de algumas das principais causas de morte no país. Mesmo com essa potência toda, com a equipe, com o empenho do Ministério da Saúde, você tem hoje metade dos leitos praticamente fechados, uma ansiosidade grande, que termina causando, por tabela, filas na rede estadual e na rede da capital, principalmente. Em quanto tempo é possível equacionar esse problema e quais as soluções em negociação? Quanto custa para sair desse impasse? Obrigada, César. É uma questão dos hospitais do Rio de Janeiro, é uma questão não só de recursos, mas também de gestão. Por isso, desde o ano passado, estamos trabalhando para a reabertura de leitos. Você já colocou muito bem o problema. É uma rede que foi referência, mas sempre foi uma rede que respondeu bem na época pré-SUS. Hoje, o importante é que esses hospitais voltem a ser hospitais de referência, mas plenamente integrados ao sistema local, que é a linha que nós adotamos em todo o Brasil. Que é serem hospitais usados plenamente pela população através do sistema único de saúde. Esses hospitais, houve várias tentativas para ver o melhor caminho. Hoje, não existem nos demais estados hospitais federais, a não ser os hospitais universitários e o Grupo Hospitalar Conceição, que teve um papel fantástico agora no Rio Grande do Sul. E o que nós estamos trabalhando desde o início, como já coloquei, é fortalecer parcerias com o município, com estruturas do governo federal, como é o caso da EBSER, que é a empresa brasileira voltada para os hospitais universitários, e o próprio Grupo Hospitalar Conceição e a Fiocruz. Temos atuado assim, vendo questões de abastecimento nos hospitais, de melhoria nos fluxos de gestão. Temos um diagnóstico bem detalhado dessa situação e já estamos trabalhando para um programa de reestruturação desses hospitais. Assinei recentemente uma portaria de municipalização do Hospital do Andaraí e vamos estar trabalhando cada um dos hospitais de acordo com as suas características, da população que podem atender com melhor eficiência. E a nossa meta é de reabertura dos leitos, só no Hospital do Andaraí é possível, nós partimos dos 300 leitos que são hoje, estão em atendimento, abrir mais 70 leitos nesse hospital e em toda a rede e ampliando essa oferta assistencial. Qual é o tempo necessário para isso? Nós vamos também divulgar em breve o cronograma dessa reestruturação, mas nós estamos trabalhando para, guardadas as características de cada hospital, avançar nesse atendimento. Dizer também que o Rio de Janeiro conta com três institutos nacionais diretamente sob responsabilidade do Ministério da Saúde que estão nos apoiando, o Instituto Nacional do Câncer de Traumato-Ortopedia e o Instituto Nacional de Cardiologia. Então, esse esforço está sendo feito de forma concentrada. Encontramos os hospitais que já vinham de uma situação difícil, histórica, em total abandono e total deterioração e que foi fruto de ações do governo anterior, como muito bem documentado no relatório da transição e na CPI da Covid, que teve um relatório específico sobre esses hospitais. Então, o nosso compromisso é de fazer a entrega dos hospitais com qualidade, com leitos abertos. Temos um grande déficit de pessoas, nós precisamos repor esses recursos humanos e estamos trabalhando com as melhores estratégias para isso em cada um dos seis hospitais num programa comum de reestruturação. Nosso compromisso é que esses hospitais atendam a população. Nós temos uma fila para cirurgia, por exemplo, de 500 pessoas aguardando no município do Rio de Janeiro apenas. Então, é um grande desafio que continuaremos a enfrentar com muita determinação e com medidas que associem recursos financeiros, como você colocou, mas também uma gestão profissional qualificada e voltada para o SUS. Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a Ministra da Saúde, Nísia Trindade. E eu lembro a você que essa e outras entrevistas você pode ver, tanto acompanhar ao vivo quanto rever pelo nosso YouTube, que é o arroba canal GOF. Ministra, então, nós saímos do Rio de Janeiro e vamos voltar à região Nordeste. Vamos à Rádio Salvador FM. Quem está lá com a gente é o Yuri Abreu. Oi, Yuri, bom dia para você. Não estou te ouvindo. Vamos tentar abrir o seu áudio aí para ver se chega. Está bem baixinho, mas vamos tentar. Vamos tentar aqui. Agora sim. As condições que a gente tem. Vamos lá. Muito bom dia, Ministra. Bom dia a todos que acompanham aí. Bom dia. Ministra, eu queria saber o seguinte da senhora. A senhora que esteve na Bahia algumas vezes, que eu me lembro aqui pelo menos duas, algumas, a senhora relata que gosta bastante de vir aqui ao Estado, mas eu tenho duas perguntas. Uma é com relação ao Mais Médicos, como é que está o andamento desse projeto, como é que o Estado da Bahia especificamente vai ser contemplado. E com relação à vacinação, nós estamos numa época de inverno, temperaturas aí mais ou menos, como é que está a situação da vacinação e o trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde aqui do Estado da Bahia, como é que está se dando esse processo. Perfeito, Yuri. Bom, eu digo que gosto, não é só a questão de gostar de ir à Bahia. Quem não gosta da Bahia, bom sujeito não é, não é isso? Já dizia Dorival Caim, mas, além de tudo, eu tenho uma origem na Bahia. Meu pai faleceu ano passado baiano de Condeúba. Então, eu tenho raízes baianas e não é só isso. Bahia é um Estado tão importante na formação do Brasil, com intelectuais, com pensadores e com experiências tão vivas e movimentos sociais importantes. A gente escreveu aí no 2 de julho, foi a última vez e foi bem bacana, Yuri. Mas, assim, objetivamente, começando com a Secretaria de Estado de Saúde. A relação, em geral, nossa no Ministério da Saúde com as Secretarias de Estado é excelente, independentemente da posição política, partidária de cada governo de Estado, as relações no SUS se constroem numa história de 40 anos. Então, isso dá muita força, porque tem todo um aprendizado. Nós fazemos parte de uma comunidade, por assim dizer, de pessoas que trabalham para reforçar esse sistema universal, que é único mesmo. Não é só único porque unificou o atendimento à população brasileira, mas porque é o maior sistema de saúde público. Não existe país com 200 milhões de habitantes, com um sistema com essa característica. Mas eu queria te passar aí os dados do Mais Médicos. Vamos começar especificamente com a Secretaria de Estado de Saúde. Nós estamos trabalhando algo muito importante, que é o programa Mais Acesso a Especialistas, da mesma forma como que é o programa que vai garantir a redução do tempo de espera pelas brasileiras, pelos brasileiros, em relação ao exame e cirurgias. Estive no Estado para a inauguração de hospitais regionais, que foi um avanço dado pela gestão estadual. Também para acompanhar e trabalhamos juntos o plano para enfrentamento à dengue. Foram muitas reuniões envolvendo Estado, prefeituras, o próprio governador do Estado, o governador Jerônimo, mostrando compromisso com essa agenda. Em relação aos Médicos, nós estamos nesse momento com o trabalho em relação ao edital para vagas que ficaram abertas, porque sempre, a partir do primeiro edital, há sempre aqueles médicos e médicas que vão para a residência, para outros caminhos profissionais. Isso faz parte, é positivo. Então, nós abrimos 3 mil vagas agora e tivemos 33 mil pessoas inscritas. Mas eu quero espaçar os dados da Bahia. Então, em 2023, nós alcançamos 2.044 profissionais ativos e agora nós tivemos um aumento de 711 profissionais na nossa gestão, no programa Mais Médicos. E agora nós estamos também com... Importante ser isso, nesse edital das 3 mil vagas, foi o primeiro edital da história com cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. 246 vagas na Bahia. Além disso, nós trabalharmos aí para ampliar a questão do acesso às consultas, como eu falei, e exames. O Estado da Bahia aderiu logo de primeira ao nosso programa de mais acesso a especialistas, e isso tem avançado também na questão da saúde da família. Só para te dar uma ideia, outro dado importante sobre a Bahia, nós tivemos um aumento de 127 equipes trabalhando pela saúde bucal, o nosso Brasil sorridente. Então, são dados muito bons da Bahia e vamos continuar aí para cuidar da saúde de forma sempre integrada, estados e municípios, governo federal, nesse grande esforço de reconstrução do SUS. A Bahia está de parabéns. Ministro, antes da gente continuar aí chamando as rádios, eu quero falar um pouquinho sobre o Farmácia Popular. Farmácia Popular, que foi retomado com toda a força aí no ano passado, e aí era o programa oferta 41 itens entre produtos e fármacos, né? Você tem aí desde fraldas absorventes até os fármacos. E só alguns desses medicamentos eram 100% gratuitos, não é isso, ministra? E aí agora a gente tem, passa a ter, dentre esses 41 itens, 95% deles totalmente gratuitos, é isso, ministra? É isso mesmo. Lembrar, assim, que os absorventes higiênicos fazem parte de um programa e fazem parte da implementação da lei que prevê a dignidade menstrual. Então, isso é muito importante. Não estavam os absorventes higiênicos, não faziam parte do rol de produtos ofertados pelo Farmácia Popular. Então, isso é uma introdução já na gestão do presidente Lula. Vocês devem lembrar a polêmica da questão dos absorventes higiênicos e o quanto isso é importante para nós mulheres, para as meninas também, o quanto isso causa de problemas, inclusive, de absenteísmo nas escolas, né? De perda de aulas, enfim. Então, eu queria reforçar isso. Também dizer que essa gratuidade agora permite o acesso gratuito a todos de medicamentos para colesterol alto, né? O que implica, assim, uma melhoria nessa qualidade de atendimento. Mas nós já tínhamos a gratuidade para todos os beneficiários do Bolsa Família, algo que foi instituído o ano passado, quando retomamos o programa e lancei ao lado do presidente Lula e Recife. Um outro dado que eu considero importante é dizer, quando você disse que nós retomamos, de fato, nós retomamos, porque o orçamento encaminhado pelo governo anterior previu um corte de 60%. Então, no Farmácia Popular, era essa a média dos cortes em todos os programas importantes para a nossa população. Então, é uma retomada mesmo e foi possível também, porque houve todo aquele trabalho na transição, com a liderança do presidente Lula antes dele assumir de que fosse revisto o orçamento e garantido os recursos para os programas sociais e, claro, a sensibilidade do Congresso que aprovou a chamada emenda da transição. Então, é assim que foi possível fazer não só a farmácia popular, mas retomar a vacinação como deve ser, protegendo a população, a saúde da família, a saúde bucal, todo o nosso programa de assistência farmacêutica, que vai além da farmácia popular, enfim, todas as ações que retomamos e ações novas, como o programa de redução de filas de cirurgia e, agora, o Mais Acesso a Especialistas e o SUS Digital, colocando o Brasil nessa rota da transição digital, que é tão importante em todas as áreas e é vital para a área da saúde. O ministro, inclusive, essa gratuidade é importante dizer para as pessoas que não tem burocracia, né? O único pré-requisito é levar a receita do médico, não é isso, ministra? Exatamente. A receita, nós aceitamos no farmácia popular, tanto receitas que vêm do sistema único de saúde, mas mesmo receitas obtidas através de consultas particulares. Não há nenhuma burocracia, mas é muito importante ter a receita. E aqui digo que o farmácia popular, assim, contribui para que não haja automedicação, né? Então, a assistência farmacêutica é uma política que visa a segurança também no uso das medicações. Isso é muito importante ser dito. E, com isso, nós vamos a São Paulo, vamos à rádio Band News FM. Quem está lá com a gente pela primeira vez aqui no Bom Dia, Ministra, é a Roberta Russo. Bem-vinda, Roberta. Bom dia para você. Muito obrigada, gente. Bom dia, bom dia, ministra. Eu queria trazer aqui uma preocupação da indústria de saúde de São Paulo, que também chama atenção, é claro, em todo o resto do nosso país, ministra, porque a gente está acompanhando as alterações no projeto da reforma tributária, com alterações que levaram, inclusive, a uma redução da alíquota sobre medicamentos, prevendo uma lista de 383 remédios que vão contar com a isenção de impostos. Só que o setor de saúde, não só aqui de São Paulo, mas de todo o país, contesta sobre essa lista poder se tornar, ao longo do tempo, defasada, como acontece em outras situações também, e acabar onerando mais quem busca, por exemplo, remédios novos, remédios lançados no mercado. O caso que a gente tem de medicamentos oncológicos, por exemplo, temos muitos lançamentos ao longo dos anos, todos os anos, novas substâncias que estão sendo testadas. Como é que a senhora está acompanhando essa questão, ministra? Bom, primeiro, nós acompanhamos de uma forma muito direta, um grupo, no caso do governo federal, que é responsável pelo encaminhamento da proposta, e agora já com a discussão e aprovação na Câmara, muitos avanços obtidos, inclusive no que se refere à alíquota para medicamentos, foi fruto de um diálogo também no âmbito do governo federal entre a nossa equipe com a equipe do Ministério da Fazenda. Então, eu vejo como um avanço importante essa questão para a indústria nacional de um lado e para o acesso a medicamentos, que é fundamental. Com relação ao preço dos medicamentos, esse é um grande desafio em todo o mundo, principalmente medicamentos, como você mencionou, Roberta, que é o caso do câncer. Nós temos trabalhado de uma forma muito ativa também com a indústria nacional para o complexo industrial da saúde, de maneira que a própria indústria da saúde no Brasil possa ter um papel ativo na redução do preço desses medicamentos e na autonomia do Brasil nesses medicamentos que hoje são cada vez mais demandados. Então, é dessa maneira que nós temos trabalhado. Eu quero destacar aqui que nós estamos com dois editais abertos para o complexo econômico industrial da saúde, um edital para parcerias do desenvolvimento produtivo, são parcerias público-privadas em que o Ministério da Saúde, com seu poder de compra, fomenta a capacidade nacional dessa produção e parcerias para o desenvolvimento de inovações. E essas parcerias, elas serão muito importantes para que o conhecimento produzido nas nossas universidades, institutos de pesquisa e também no setor privado possam chegar à população de uma maneira mais célebre. Então, é dessa maneira que nós temos atuado e vejo avanços específicos nessa questão da reforma tributária. Bom dia, ministra. Recebe hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, vamos sair de São Paulo e vamos direto para o interior de Minas? Vamos a Timóteo? Vamos a Rádio Vox? Quem está com a gente lá é o Matheus Luan. Oi, Matheus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia aos colegas aqui. Ministra, apesar de Ipatinga, aqui no Vale do Aço, segunda região metropolitana de Minas Gerais, ser uma das cidades mais populosas de Minas Gerais e com uma grande incidência de dengue, a cidade ficou de fora daquela primeira lista de cidades que receberiam vacinação contra a dengue. Como que é definido dentro do ministério quais são essas cidades que receberão essa vacinação, essas doses de vacina e se a interlocução política pode influenciar essa escolha? Bom dia, Matheus e todos de Timóteo e de Minas que nos acompanham. Bom, primeiro, começando pela sua segunda pergunta, não há nenhuma interferência de indicação política no processo de destinação das vacinas. Claro que eu dou todo o valor à discussão política sobre a importância da dengue, então é muito importante ter governos, parlamentares, movimentos sociais discutindo essa questão, mas a definição das cidades, ela se deu em dois níveis. O primeiro, o comitê técnico assessor, que é o comitê que nós retomamos com força no nosso governo, são as principais sociedades de especialistas que são ouvidas para a definição de qual é a estratégia da vacinação. É importante lembrar que essa vacina, ela foi incorporada de forma inédita no Brasil, é uma vacina recente, mas outros países incorporaram apenas para viajantes, apenas como uma estratégia de controle nesse sentido. Sendo que 200 países hoje no mundo enfrentam o problema da dengue, devido às mudanças climáticas, até países de clima temperado, e vou mencionar o caso do Uruguai, que acompanhei de perto, junto com a Ministra da Saúde, passou a ter dengue. Então, é um grande desafio, então esse é um primeiro ponto a dizer, nós temos que avançar muito nas estratégias de enfrentamento à dengue. E toda essa definição das cidades, ela ocorreu a partir da definição da faixa etária, que respondeu a toda uma discussão técnica, que a Organização Mundial de Saúde também estabelece, que é a faixa que vai dos 6 aos 14 anos, e daí nós fizemos os cortes, em função da baixa disponibilidade de vacina, que é um outro problema que enfrentamos no país do nosso tamanho. E a alocação das cidades também passou por uma segunda discussão no Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Então, não é uma decisão de gabinete, de ministério, é uma decisão, em primeiro lugar, desse componente técnico-científico, e em segundo lugar, de uma definição conjunta com estados e municípios a partir disso. E o que nós vimos, de fato, é uma grande epidemia de dengue, a maior, em 40 anos, e sabemos que a tendência é termos essa escala muito grande da dengue nos próximos anos, isso sempre avaliado pelo nosso comitê científico, que definiremos, a partir dessa discussão, é um plano para o próximo ano. E aí teremos aí toda a atualização também sobre as vacinas. Ministro, eu estou aqui com a minha voz da consciência, que se chama Malu, que fala aqui no meu ouvido, e ela está me lembrando aqui que ontem teve uma coletiva do Ministério para lançar o meu SUS digital, né? Na verdade, novas funcionalidades. E uma dessas novas funcionalidades foi o prontuário eletrônico. A gente vive num mundo tão digital, mas a gente ainda está muito no papel, né, ministro? Então, foi importante isso, né? Não, é importantíssimo. O meu SUS digital foi, assim, a primeira aparição na coletiva que nós fizemos, mas ele faz parte, o meu SUS digital é para que a cidadã e cidadão possa ter esse aplicativo e está atualizado sobre farmácia popular, que nós falamos aqui, sobre a vacinação, possa também avaliar o atendimento na unidade básica de saúde. Então, ele é o nosso canal com a brasileira, com o brasileiro, que vai ali em qualquer unidade do SUS e também que possa estar bem informado sobre todos os programas do Ministério da Saúde, aquilo que ele mais precisa, né? Seja farmácia popular, seja unidade básica de saúde, e assim poder atuar e se organizar melhor do ponto de vista da sua saúde. E também sua história como paciente, né? Você mencionou aí o prontuário eletrônico. Mas dizer que o meu SUS digital foi lançado com várias funcionalidades, mas dentro de um lançamento que é, na verdade, um detalhamento de um lançamento que eu já tinha feito com o presidente Lula, da estratégia do programa SUS digital, que tem duas vertentes. Uma que é a integração de dados e o acesso aos dados pelo cidadão, pelo gestor, integrando dados também, que nós possamos ter uma noção de como está a saúde da população, de como está a vacinação, como está funcionando mais médicos, que médicos estão naquela região, só para dar alguns exemplos. Dados de nascimento, dados de doenças, dados de programas de saúde, tudo isso podendo hoje ser integrado de uma forma bem qualificada. Então, esse é um pilar do SUS digital. O outro pilar é diretamente ligado à qualidade da assistência à saúde. Também faz parte desse programa a telesaúde, ou seja, como usar esses instrumentos da saúde digital para dar melhor condição de atendimento. E demos vários exemplos, tanto em capitais do país, quanto nas regiões afastadas, mais dos centros, onde é possível, através do uso dessa tecnologia, por exemplo, combinar a estratégia da saúde da família com acesso a especialistas que são, muitas vezes, até inexistentes em alguns dos municípios brasileiros. Demos, inclusive, o exemplo do primeiro quilombo reconhecido no Brasil, com a sua terra devidamente reconhecida e que lá está funcionando a telesaúde, o atendimento de especialistas àquela população, isso em boa vista. Então, acho que foi um trabalho muito intenso e que certamente aponta para o futuro da saúde, para o bom uso das tecnologias digitais a favor da saúde da população e faz parte da estratégia geral do governo federal de ter a transição digital e o uso desses recursos como recursos para a cidadania, para o bem, no nosso caso, para a saúde. Meu SUS digital já está operacional em todo o país? Operacional em todo o país. Então, pronto. É só baixar o aplicativo. No seu Android ou iOS, baixe lá, então, meu SUS digital para ter essas facilidades aí também, então. Na palma da sua mão. Bom, ministra, então vamos, vamos a Manaus, vamos à Rádio CBN. Quem está lá com a gente é o Patrick Mota Filho. Oi, Patrick, bom dia para você, bem-vindo. Oi, Karine, bom dia para você, para todo mundo do programa. Agradecer primeiro a oportunidade da gente estar conversando aqui, tirar algumas dúvidas da população também. Bom dia para a ministra, Nisa Trindade. Ministra, ano passado, o Amazonas passou por uma grande estiagem, a maior da nossa história, onde muitas pessoas foram impactadas, mais de 600 mil pessoas impactadas de diferentes formas. Então, muita gente isolada em comunidades no Amazonas, tendo dificuldade no acesso à alimentação de qualidade, dificuldade no acesso à água potável e isso, obviamente, traz problemas à saúde. A senhora sabe bem disso. O Ministério da Saúde, ano passado, destinou recursos ao Amazonas para tentar amenizar essa situação que foi vista, evidenciada por conta da seca e até causada em alguns pontos por conta da estiagem histórica também. Para este ano, as autoridades locais já se mostram preocupadas há um bom tempo, desde o início do ano, inclusive, com a estiagem que está por vir neste ano. Inclusive, o governador Wilson Lima já se reuniu em algumas oportunidades com o governo federal para tentar solicitar algum tipo de ajuda. Já temos 20 cidades em situação de emergência decretada pelo Estado do Amazonas. Quero saber o que o Ministério da Saúde pretende fazer para ajudar o Amazonas neste ano, por conta da estiagem que está por vir, que, aliás, já começou, né? E também, não só por conta da estiagem, não só este ano, mas um auxílio perene, né? Que sirva para o interior do Estado do Amazonas, que a gente sabe que tem problemas de saúde e não é de hoje, ministro. Bom dia, Patrick. Bom, começo também pela sua segunda questão. Não se trata nem de ajudar o Estado, né? Faz parte da política do Sistema Único de Saúde. A destinação, o compromisso do governo federal, e nós retomamos isso no governo do presidente Lula com muita força, a atuação e o financiamento de ações de saúde nos estados e nos municípios. Sempre de forma complementar, né? Como é a própria lei do Sistema Único de Saúde. Então, nós regularizamos tetos para valores, para média e alta complexidade, para a saúde da família. Houve o aumento das equipes de saúde da família em todo o Brasil, mas uma atenção especial, onde há mais dificuldade de acesso. Acabei de mencionar o SUS Digital, que tem na região amazônica, certamente um ponto aí de atenção fundamental. Isso já vem sendo feito. Nós temos trabalhado também com o que nós chamamos o fator amazônico. Nós temos um grupo dedicado com instituições da região para pensar as melhores políticas de saúde, as mais adequadas para a região amazônica. Um exemplo que parece bastante simples, mas não é, porque nunca tinha sido feito, é ajustar o calendário nacional de vacinação à sazonalidade de doenças na região, que tem um ritmo diferente do restante do Brasil. Além disso, como você mencionou, as emergências sanitárias, elas estão em todos os biomas brasileiros, no Pantanal, agora também, acabamos de falar das inundações do sul, infelizmente, elas deixarão de ser exceção, o que reforçará muito um trabalho integrado em todo o Brasil, não só do Ministério da Saúde, mas de todo o governo federal, como tem sido feito. E aí eu destaco também o papel do Ministério da Integração Nacional, todo esse trabalho precisa do meio ambiente e todo esse trabalho precisa ser feito de forma também intersetorial e interministerial. Para esse ano, nós já temos trabalhado, como disse, nessa agenda, nós já temos orientações para situações de emergência, em geral, a destinação de recursos nessas situações. Então, faremos isso tudo de uma forma trabalhada com as discussões que se fazem dentro das comissões intergestores bipartite nos estados e com atenção redobrada do Ministério da Saúde. Já temos essa conversa em curso sobre como enfrentar essa nova emergência sanitária. Lembrar também que eu já estive em todos os estados da região, semana passada, em Belém, no Instituto Evandro Chagas, que tem um instituto vinculado ao Ministério da Saúde, que faz a vigilância e que tem tido um papel importantíssimo, por exemplo, na questão da febre oropuxo. E falo isso porque não olhamos o Ministério da Saúde, não vê a Amazônia apenas do ponto de vista das emergências, mas da potência que existe na região dos seus institutos de pesquisa, das soluções de saúde e de como nós podemos avançar na região com foco tanto no complexo da saúde, mas também de soluções adequadas para um país tão diverso e para uma região que é tão potente também se pensarmos o futuro do país. A senhora falou em febre oropuxo. Ministra, eu queria que a senhora explicasse rapidinho para o nosso ouvinte que não sabe o que é, o que é. Ah, tá bem. Então, a febre oropuxo é uma doença viral, transmitida também por mosquito, mas não pelo Aedes aegypti, é um outro mosquito, um outro vetor, que tem manifestações febris fortes, manifestações digestivas e que esse ano nós vimos que houve uma certa confusão, em muitos casos, com o diagnóstico de dengue. E foi exatamente o grupo do Instituto Evandro Chagas que permitiu a identificação de que não era dengue, o que se acreditava que era, por exemplo, no estado do Acre. Muitos casos de dengue eram, na verdade, casos de febre oropuxo. É uma doença que está em vigilância e que nós publicamos uma nota técnica na quinta-feira passada que está acessível a todos que queiram mais detalhes e informação. E vamos estar o tempo todo. Nós temos uma sala de situação no Ministério da Saúde, não só para dengue, mas para todas as doenças transmitidas por mosquitos e que causem preocupação à nossa sociedade. É prevalente na região norte? Ou não? Não é. Nós temos casos em várias regiões, ainda que tenha tido uma concentração inicial na região norte, mas temos casos em diferentes regiões do país. Perfeito. Inclusive, tem um alerta para transmissões gestantes, não é isso? Um alerta para transmissões gestantes que nós estamos também acompanhando e vamos estar atualizando e contamos aí com o papel tão importante da EBC para fazer também essa divulgação. Ministra, vamos fechar o nosso giro de rádios? Tem uma xará hoje com a gente aqui, Karine Paixão, lá da rádio Grande Rio FM, lá de Petrolina. Oi, xará, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Karine, bom dia, ministra, todos que nos assistem ouvem nesse momento. Ministra, a minha pergunta diz respeito à questão da demanda por especialistas e à necessidade da interiorização, da ampliação da interiorização desse atendimento. Como é que o Ministério da Saúde, inclusive, planeja evitar que os pacientes continuem a enfrentar longas filas de espera e deslocamentos desgastantes para receber esse atendimento especializado? Lembrando que Petrolina integra uma região de desenvolvimento integrado, possui atendimento consorciado com a Bahia, sendo referência, inclusive, para mais de 50 municípios em traumatologia, neurologia e também em assistência materno-infantil. Muito bem, Karine, eu acho que toda essa capacidade aí de Petrolina certamente vai ajudar muito no programa que lançamos em abril desse ano, de mais acesso a especialistas, que é um programa que combina várias estratégias e que começa na nossa saúde da família, na unidade básica de saúde, com o encaminhamento daqueles que precisam de um especialista para consulta. Nós trabalhamos com a ideia de uma linha de todo cuidado e, para isso, vamos usar vários instrumentos. Mudar o modelo de organização, para isso, estamos trabalhando com planos regionais, então, de novo, Petrolina vai poder dar uma importante contribuição e, nesse plano, nós vamos fazer foco também naquelas especialidades mais demandadas e temos um apontamento importante sobre a oncologia, por exemplo, porque é um grande problema e onde o tempo de espera é um fator fundamental. O objetivo do programa é reduzir esse tempo de espera e organizar de outra maneira o serviço de saúde, de maneira que nós possamos também estar remunerando, financiando, não um exame isoladamente, não uma consulta isoladamente, mas a partir de um diagnóstico feito, todo o cuidado que o paciente vai precisar. E um instrumento importantíssimo para isso, nós falamos aqui no programa, que é a telesaúde, né? usar também essa ferramenta, que já tem sido feita no Brasil, mas de uma maneira ainda muito fragmentada, em que nós queremos fazer isso de forma coordenada e nacionalmente, que também seja possível a teleconsulta, que seja possível também a teleconsultoria com especialistas e especialistas de diferentes regiões apoiando, especialistas apoiando ações nas áreas mais desprovidas de acesso, onde há vazios assistenciais, mas eu diria que é um problema de todo o Brasil esse tempo de espera. Então, o importantíssimo nesse momento é termos esses planos regionais, vários municípios já aderiram a esse programa e, com certeza, a Petrolina terá aí um papel muito importante no desenvolvimento desse programa. Não é um programa de gabinete, nenhum programa do Ministério da Saúde é. Na prática, ele tem que ser feito a partir desses planos regionais e tenho muita convicção que nós vamos avançar no Mais Acesso a Especialistas, mudando o modelo de assistência como uma inovação na gestão. Ministra Anísia Trindade, quero agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, Ministra. Não posso deixar de lhe passar as considerações cionais, mas pedir também uma palavrinha. O Brasil tem um programa muito interessante que é a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. E ontem eu estava dando uma pesquisadinha no site do Ministério e aí eu estava vendo que as barreiras culturais contribuem para a maior taxa de suicídio entre homens e doenças não transmissíveis. Então, assim, tem homem que fica com receio de indeterminados especialistas e acabam deixando a saúde de lado. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa política e eu já lhe agradeço e já também deixo o seu tempo para as suas considerações finais. Não, Karine, é muito importante nós pensarmos essa questão cultural de como o machismo é algo que faz adoecer toda a sociedade e que afeta a nós mulheres, mas também aos homens. É um dado bem importante. No SUS, o atendimento é de 70% das mulheres. É mesmo? Ou seja, as mulheres procuram mais o atendimento à saúde do que os homens. e muitas vezes eu vi muito na minha experiência profissional são as mulheres que levam os seus companheiros, os filhos. Elas são também essa promotora do cuidado nesse sentido. Mas precisamos alertar a todos os homens da importância dos seus exames periódicos, da importância do cuidado com a saúde, da importância de procurar também quando necessário, o atendimento nos nossos centros de atenção psicossocial. É importante promover também a saúde mental sem tratar com preconceito, problemas, sem tratar com preconceito, fenômenos como a depressão, mas principalmente ter um cuidado com a saúde. Estar atento a isso, isso não é fraqueza, isso é a nossa força, é o cuidado. Por isso que nós dizemos que no Ministério da Saúde, assim como o presidente Lula fala que governar é cuidar, nós precisamos estar bem cuidados. Isso passa por uma atenção à saúde de responsabilidade do governo, mas também passa por uma consciência nossa de que o cuidado é algo fundamental. Então, deixo aqui essa mensagem da importância que mulheres e homens reforcem essa visão do cuidado e como política de Estado, o sistema de saúde está aí para isso, inclusive na saúde mental, que você mencionou, que é um grande desafio da nossa sociedade hoje e que passa por vários fenômenos, solidão, dificuldade de lidar com os problemas, pressão que aparece tanto nas redes sociais, uma falsa ideia de felicidade. Então, eu penso que é muito importante não olharmos as dificuldades, as tristezas, não só a depressão, que já é um quadro de doença, mas as nossas tristezas, as nossas frustrações, elas sejam vistas como formas de nós podermos também crescer e avançar e a importância do coletivo nisso também. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os homens também. Todos nós precisamos nos cuidar e é isso que garante nosso fortalecimento e é responsabilidade do Ministério da Saúde ter essas linhas de cuidado. Ministra, obrigada de novo. Até uma próxima. Vou esperá-la aqui sempre. Obrigada por ter vindo e a gente se vê no próximo programa. Sempre que a senhora tiver novidade, venha, viu? Obrigada, Karine. Sempre acho que as novidades agora muito importantes é o acompanhamento dos resultados desses programas e estarmos juntas nesse diálogo com toda a sociedade. Sem dúvida. Boa sorte aí na sua missão. Quero agradecer também aos colegas que estiveram aqui com a gente hoje fazendo o Bom Dia Ministra. Espero revê-los em outras oportunidades por aqui. e amanhã a gente se vê de novo com a Ministra da Gestão, Simone Tebeti. Continue. Ministra do Planejamento e Orçamento. Não da Gestão. Da Gestão é Esther Dweck. Então é isso. Então a gente se vê. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.